Agora vai! E aí, GSP, como de costume? Sou taputari, sou taputari, sou taputari Vou botar na pereira que eu vou botar Vou botar na pereira que eu vou botar Vou botar na pereira que eu vou botar Toma, 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 toma a vara Toma, toma, toma a vara Toma, 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 toma a vara Toma, toma, toma a vara Vou botar, vou botar, não, fio, você também vou botar Não, vou botar, vou botar Não, também, você também, você também Não, na verdade, vamos fazer o seguinte Eu vou botar em todo mundo Não, tá duvidando? Então tá Eu vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Toma Eu vou botar, vou botar, vou botar Toma Vai, vou botar, vou botar, vou botar Toma Vai, vou botar na pereira que eu vou botar Toma, 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 toma a vara Toma, 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 toma a vara Bora vai, bora vai, bora vai, bora vai E aí, GSP, como de costume, solta, putarinho Solta, putarinho, solta, putarinho Vou botar na pereira que eu vou botar Vou botar na pereira que eu vou botar Vou botar na pereira que eu vou botar Bora vai Vou botar na pereira Toma, 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 toma a vara Toma, toma, toma a vara Toma, 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 toma a vara Toma, toma, toma a vara Vou botar, vou botar Não, fio, você também vou botar Não, vou botar, vou botar Não, também, você também Você também Não, na verdade, vamos fazer o seguinte Eu vou botar e todo mundo Não, tá duvidando? Então tá Eu vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Toma Eu vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Toma Vai Vou botar, vou botar, vou botar Vou botar na pereira que eu vou botar Toma, 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 vara Toma, 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 vara Bora vai, bora vai, bora vai